A Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais e Bombeiros Militares entrou com a ação do STF questionando dispositivos de lei de Mato Grosso do Sul que reunificou os planos previdenciários dos segurados do regime próprio de previdência do Estado. Segundo a entidade, a alteração ocorreu sem a realização de estudo financeiro, contrariando disposições da Constituição Federal. O relator do caso, o ministro Ricardo Lewandowski, determinou o rito abreviado. Isso significa que a decisão pode ser tomada em caráter definitivo pelo plenário do STF, dispensando o exame do pedido liminar. O relator requisitou informações da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e determinou que, em seguida, sejam colhidas as manifestações da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República.